Se não for para ajudar o irmão, de que adianta pedir oferta? Se não for para ajudar um necessitado, um irmão que está doente, que está enfermo, que está com energia atrasada, está para ser expulso do aluguel lá, despejado Se não for para ajudar a necessidade dos santos, meu irmão, para que pedir dinheiro na igreja? Se não for para manter a obra de uma forma legítima, para que pedir dinheiro? Para que pedir dinheiro, meu irmão, se nada volta em retorno e benefício para os irmãos? Para que pedir dinheiro, se tudo que vai dar para a igreja tem um valor, tem um preço, tem que ser pago? Para que pedir dinheiro, irmão, vamos juntar dinheiro aqui para comprar a fazenda, para que comprar a fazenda? Para você pagar, para ir para lá, no retiro? Irmão, quem estiver aí, irmão, quando são, traga um bolo, traga um salgado, uma coxinha para nós colocar na cantina, para que? Para depois você pagar para comer? Irmão, traga dinheiro para nós comprarmos um ônibus, para que? Para depois você pagar a mensagem, pagar a passagem para ir? Para que pedir dinheiro, se não volta em benefício para o povo? Todavia, este povo está tendo o que merece Todavia, este povo está tendo o que eles querem Porque as pessoas estão encantadas com nomes Não, porque o meu pastor tem nome Ele é famoso Porque as pessoas estão encantadas com megas tempos Não, porque o prédio lá é grande, é bonito Porque as pessoas estão se encantando com paredes e tetos e pisos Estão esquecendo da verdadeira igreja, do verdadeiro templo, que são vocês Ele diz Todos que criam, todos que criam, estavam juntos Todos que criam, estavam juntos Tinha tudo em comum Vendiam suas propriedades Fazia fazendas e repartiam com todos Segundo cada um tinha a sua necessidade Há necessidades Mas com a teologia que nós temos ouvido Há mais de 20 anos Nos rádios, nas televisões Nós aprendemos, nós não precisamos Se vir ninguém com o que temos Nós queremos é mais Amém Amém